E o JMD na Cozinha de hoje é especial com uma receita que une a banana da terra muito apreciada na nossa culinária cuiabana com um prato também muito saboroso e saudável. Estou falando da moqueca de banana da terra com algas com sabor de peixe. Quem mostra essa delícia para nós é o repórter José Porto, direto do Centro Histórico de Cuiabá. O JMD na Cozinha hoje te faz um convite para uma viagem às nossas raízes, ao Centro Histórico de Cuiabá. Nós estamos aqui na cobertura, no terraço do edifício Maria Joaquina. Um prédio que foi inaugurado em 8 de abril de 1969 e tem 55 anos. E olha, daqui você tem essa vista de Cuiabá do Centro Histórico, né? A igreja ali, a matriz, todo esse cenário da nossa capital tricentenária, a Praça Lencastro. E a gente tem todos esses prédios da região central, onde naturalmente as pessoas precisam redescobrir. E é aqui, nesse cenário, nessa história e nessa nostalgia que a gente vai cozinhar, né, Miriam? Que é uma moqueca de banana com umami, aquele sabor, né, o quinto sabor e é uma receita super saudável. Exatamente. Não só saudável, como também é uma receita... Eu quis trazer uma coisa da terra, banana da terra, né? Isso aqui é tão Cuiabá, é tão nosso. E olha, antes de começar a cozinhar, anote aí os ingredientes nessa moqueca de banana da terra com o sabor umami, que é nada mais, nada menos do que uma alga. Para fazer a moqueca, você vai precisar de três bananas da terra, de tamanho médio, cortadas em cubos na diagonal. Duas cebolas em rodelas. Três tomates não muito maduros em rodelas. Um pimentão amarelo. Um pimentão verde cortado em cubos médios. Mais um pimentão vermelho cortado em rodelas. Três dentes de alho amassados. Coloral e sal a gosto. Duas colheres de óleo de girassol ou azeite. Água fervente para o cozimento. E ainda, uma xícara de leite de coco. Duas colheres de azeite de dendê. Duas colheres de algas wakame. Ou aquela que você encontrar com mais facilidade. A alga é que dá o sabor umami e o cheiro característico de peixe. E ainda, cheiro verde o coentro a gosto. Vamos lá, Miriam e Antony. Por onde a gente começa a preparar essa delícia? Que é uma delícia vegana, naturalista, vegetariana. Exatamente. Então a gente vai começar fazendo uma caminha para a banana. Fazendo uma caminha da cebola. E depois a gente vai colocando os outros ingredientes. Na sequência. O pimentão amarelo. Você vai jogando aqui assim. O verde. Vamos para o pimentão vermelho. Trazendo o pimentão vermelho. Vamos para o tomate. Segura a mão, entra no favor. Vamos lá. Colocando. Você percebe que a frigideira já está quente, né? Nós deixamos ela esquentando para não perdermos tempo. Tem água quente aqui. Isso aqui, gente, é um prato que se faz muito rápido. Não perca tempo. Isso aqui é algo que você vai fazer assim, rapidinho. Ah, eu quero uma... Meia hora no máximo. Meia hora no máximo está pronto. Agora nós vamos colocar a banana. Tá. E nós cortamos ela na diagonal. Você pode perceber assim, por que a gente corta? Os vários cortes aqui. Exatamente isso. Para que você possa olhar e falar, poxa, que prato bonito. Agora o corte da banana na diagonal e você cortou aí com mais de um centímetro de espessura, porque ela não pode ser tão fininha. Exatamente. Por quê? Para que ela não derreta. Nós não queremos que ela derreta. Nós queremos que ela fique al dente, gostosa. Que ela libere seu sabor. A gente vai colocar um pouco de água aqui. Essa água já está quente. Quanto tempo agora que você deixa aí cozinhando? Olha, até nós vamos colocar assim, o tempo da banana ficar al dente. Agora vamos colocar o leite de coco. O Entony vai colocar aqui o leite de coco. A gente vai colocar o sabor umami que o pessoal está esperando, que são as algas. Eu vou colocando, olha só, aos pouquinhos nas laterais, certo? Vou colocando aqui nas laterais. Para ela preenchendo. Ah, mas por que você não cortou? Porque não tem necessidade de você cortar. Além dela dar esse sabor de frescor e de mar, aquele sabor de umami, ela está aqui para você degustar também, porque a alga também... Onde que encontra essa alga? Olha, qualquer casa de produtos naturais, você vai encontrar essas algas. E essa aguinha aqui, olha só, ela tem um cheirinho de peixe. Olha só, vamos passar aqui. Olha o cheirinho de peixe. Então a gente vai usar ela também. Isso aqui você não vai jogar fora. Você vai usar ela porque ela hidratou aqui agora. Isso aqui são cheiro verde. Tem aqui também, o coentro já está junto. A gente está colocando cheiro verde aqui. Seja generoso. Olha, eu deixei umas folhinhas de coentro. Para quem gosta um pouquinho de sal, agora também seria a hora de colocar mais um pouquinho de sal. Então, está aqui. Esse aqui é a nossa moqueca de banana da terra. Olha como ficou bonita. E o sabor que fica é esse sabor. De uma comida leve, do mar, saborosa. Miriam, a banana, junto com todos os ingredientes, né? Essa cama que você fez de sabores e cores aí, está cozinhando. Agora você vai preparar o que é? O tempero dessa moqueca? É, agora vamos fazer o tempero. Vamos colocar aqui o azeite de dendê. Aí depois a gente vai regar no finalzinho também. Esse azeite já está temperado com algum outro... Não, é só o azeite de dendê puro mesmo. O alho, a gente vai colocar o alho agora. Agora o colorau. E a pimenta calabresa. A pimenta é a gosto. É, né? É a gosto. Coloca um pouquinho de água aí também. Vamos lá. Isso, está bom. A água é a mática, né? Isso. Vamos liberar aqui esse tempero aqui dentro, para que eles possam finalizar. Eu vou experimentar agora, porque estou com água na boca aqui. Vamos lá, Aguinaldo. Miriam. Tem gosto de peixe. Maravilhoso, delicioso. Tem gosto de peixe, mas não tem nem pacu e nem pintado aqui. Está maravilhoso. Parabéns, Miriam. Olha, é uma delícia, uma comida saborosa, que vale a pena. E olha, é uma festa na mesa, gente. Façam em casa, é super dica nossa aqui. Do Jornal do Meio Dia, com essa chefe cuiabana, né? Que foi para São Paulo, rodou o mundo e está aqui trazendo essas delícias. Parabéns, Miriam. Gratidão a todos vocês. Façam em casa. A gente voltou. Estamos aqui em Cuiabá para fazer exatamente isso. Trazer essas questões saborosas, mais saudáveis. E trazer de volta esse amor por Cuiabá, pelo centro histórico, pela nossa cultura e história. Maravilha. Obrigado, gente. Olha, um bom final de semana para todo mundo. Vou confessar que eu fiquei com vontade, viu, de experimentar. E fiquei chateada por não ter sido escalada para gravar essa reportagem, viu, José Porto? Pessoal, nós vamos...